Chegou o segundo. Ok, ok, uma segundona bombando. Vou detonar a bomba, Flávio. Detone, Nelson. Bomba! Cantor sertanejo leva uma mulher famosa, gostosa, para um Chega Mais dentro do banheiro de um avião. Foram vistos. Será que eles foram fazer o número 4? Adorei, não é nem o 1 nem o 2, né, Nelson? Boa noite, Brasil. Boa noite, Nelson Rubens. Sejam bem-vindos ao TV Fã. Boa semana para todo mundo. 21 horas e 31 minutos ao vivasso. E Luísa Sonza, que é acusada de abandono, arrumou o maior problemão na justiça. Daqui a pouquinho, mais detalhes para você. Mas, primeiro, vou chamar meu amigo Fefito, que está todo colorido hoje. Está nos meus tons também, né, Fefito? Pois é, a gente sempre em sincronia, Flavitia. Boa semana, Flávio Nelson. Boa semana para você aí de casa, porque o TV Fã está on. E olha, está muito colorido. A gente vai falar de muitas celebridades, vai se falar do que está rolando no BBB, do que rolou no Oscar e muito mais. Está duvidando? Dá uma olhada. Hoje, no TV Fã, o dinheiro sumiu. Jade picou um processo a ex-sócio. José Loreto não curtiu. Rafa Kalimann é flagrada com um novo amor. Segunda-feira, 13 de março, e o TV Fã já está no ar. Fernanda Souza fez uma linda homenagem ao ex-marido Tiaguinho pelos seus 40 anos. Em uma foto postada por ela, escreveu Você é amor purinho. Obrigada por existir e ser o melhor amigo barra parceiro que Deus me deu. A batalha judicial entre Jade Picou e seu ex-sócio, Felipe Carvalho Dutra, continua. Segundo Fábio Oliveira, a intérprete de Kiara, colocou nas suas redes sociais que foram anexados na ação notas fiscais de venda em seu empreendimento que somam mais de 7 milhões. Mas somente 6 milhões, 798 mil, 480 reais e 40 centavos entraram na conta da empresa. Jade Picou pediu uma prestação de contas para saber onde foi parar o resto do dinheiro e também exigiu a prestação no valor de 416 mil, 36 reais e 72 centavos de itens que foram vendidos e que também não foram creditados nas suas contas bancárias. Cris Dias resolveu cobrar a pensão do filho usando sua rede social. A apresentadora, que foi casada com o ator Tiago Rodrigues e juntos tiveram Gabriel, de 13 anos, postou prints onde mostra uma conversa com ele dizendo que aquele dia era o último dia para o acerto. Como ter acordos com alguém assim? Quer revisão ou redução? Vá à justiça! Tiago Rodrigues se defendeu dizendo que foi um dia somente de atraso. É isso que se pratica contra mim? Um dia, escreveu ele. Agora olha só, você vai ter paz, você vai ter alegria, porque chegou a hora de eu te dar um prêmio na noite de hoje, hein? Chegou a hora de você que é assinante do Reis TV Plus logar no seu aplicativo e capturar o QR Code. QR Code na tela, porque hoje você pode levar para casa um Air Fryer avaliado em até 600 reais. para você fazer aquela comidinha mais saudável, fazer aquela comidinha gostosa, já pode fazer as marmitinhas pela semana, ó. Bom investimento, hein? Sabe por quanto você pode levar essa Air Fryer? 5 reais por semana, porque tem prêmio todo dia no Reis TV Plus, aqui no TV Fama, por apenas 5 reais por semana. Tem Air Fryer, forno elétrico, telador de cachos e muito mais. E ó, no Dia das Mães, tem um prêmiozão de 300 mil reais. Uma bolada assim, ó, de uma vez só. Então, vai nessa que a dica é boa. Já pode tirar o que é coisa aqui da tela, porque temos o vencedor. Parabéns pra você que levou a Air Fryer pra casa. Vem pro Reis TV Plus você também. Dá só uma olhada nisso. O Brasil está dividido. Há quem ache que uma base de 200 reais da Virgínia vale a pena. Há quem ache que não vale a pena coisa nenhuma. O que a gente sabe é que a treta está armada e a gente vai te explicar agora que base da Discord é essa. Nunca a maquiagem causou tanto. Simples assim. Tudo que ela toca vira ouro. Mas desta vez, está virando o meme mesmo. Virginia Fonseca gerou polêmica com sua base, que promete milagres e estaria bem longe disso. Olha só, essa base é muito boa, eu não entendo muito de base, mas o pouco que eu entendo, é que é boa. Primeiro foi a história que estava muito cara. Sem desviar. A loira justificou que a qualidade é de marca estrangeira e que também era a prova d'água. Tudo bom. Saiu? Não, né? Porque não sai. Algumas blogueiras que experimentaram o produto não gostaram e foi aí que os memes começaram a aparecer. Usaram até uma foto de Virginia e outra dela com o rosto craquelado para dizer que a base resseca a pele e por aí. Teve gente dizendo que usando a base da Virginia a pele fica ótima e mostra o resultado usando uma imagem do homem de pedra que faz parte do quarteto fantástico. Quem também se manifestou e pode ter dado aquela cutucada em Virginia Fonseca foi Bianca Andrade. A influencer que tem uma linha de maquiagem usou sua rede social para mostrar como sua base funciona e fez questão de dizer que tinha feito aquela maquiagem ali pela manhã. Que horas eu fiz essa maquiagem, gente? Hoje de manhã? Não sei, isso aqui eu não retoquei nada. E olha a minha base. Olha a pele como está. Aqui minha pele é oleosa, né, gente? Aqui é um calor caramba, como vocês viram. Então aqui está um pouquinho oleoso, aqui um pouquinho. Em seguida, Bianca ainda disse nossa indústria brasileira arrasa demais e os internautas já associaram a Virginia Fonseca quando disse que seu produto tem a qualidade dos importados. Poliana Rocha, sogra de Virginia saiu em sua defesa. Quando questionada por uma fã de como ela está vendo esses ataques contra a mãe de suas netas a loira disse não gosto de me envolver mas confesso que fico triste. Poliana ainda afirmou que Virginia jamais lançaria um produto que não atenderia suas expectativas. Enfim, enquanto a polêmica rola solta Virginia está assim curtindo belos dias de sol em Miami e tomando muito banho de mar para descarregar como ela mesma disse. Ok, ok, agora vamos para o giro das famosas Débora Seco você foi vista de biquininho numa praia do Rio essa eu quero ver também se entrou areia e a Aline Campos ostentando em dia de passeio num barco maravilhoso. Liguem os ventiladores o TV Fama vai esquentar sua noite. Tem como não sentir calor com essa imagem da Aline Campos de costas empinando o bumbum? A influenciadora é simplesmente perfeita. Num passeio especial de barco Aline que é dona de um corpo impecável e um shape de fazer e inveja levou os seguidores à loucura. Assim como a Vitória Estrada e a noiva Marcela Rica que enlouqueceram a web ao posarem juntas no passeio de barco. Olha o corpo dessas musas. E as amigas Ágata Moreira, Ana Rita Cerqueira e Júlia Birro que completaram a paisagem. Por mais dias e paisagens assim. Ludmilla, corre aqui. Tem uma sereia no seu barquinho. Bruna Gonçalves aproveitou um passeio de barco para renovar a marquinha e alimentar algumas aves que estavam com uma visão melhor que a nossa. Não é mesmo? E o sol continua esquentando nossos pensamentos. Essas pernas misteriosas parecem bem familiar. E o bumbum também. Claro que é da maravilhosa Débora Seco que apareceu sozinha tomando um sol com biquíni minúsculo e cliques de tirar o fôlego. Para tudo. Yasmin Brunet tá chegando. A loira pareceu gostosíssima com uma cintura fina esbanjando beleza e muita sensualidade. Cá entre nós Yasmin tem zero defeitos. Tirem o olho. Larissa Manoela só tem olhos para seu noivo André Luiz Frambach. Os dois adoram uma praia e sempre são clicados juntos. Cris Viana apareceu assim radiante. Toda trabalhada no azul a atriz deixou os seguidores enlouquecidos ao aparecer usando biquíni minúsculo. o corpo dessa mulher é de outro planeta. Maravilhosa! Quem parece que é de outro planeta é mulher melão que deu uma empinadinha no espelho e enlouqueceu os seguidores. essa empinadinha leva nosso imaginário a lugares proibidos. Danadinha! Tati Minerato ainda está em clima de carnaval. Também com um bumbum desse impossível não sambar na nossa cara. Samba mesmo sua maravilhosa. Ok, ok Rafa Kalimann você foi vista como um empresário no Rio de Janeiro. E o José Loreto como é que ele fica? Ele está bravo veja. Climão no mundo das celebridades. Depois da notícia de que a fila de Rafa Kalimann andou José Loreto deixou de seguir a ex nas redes sociais e o famoso unfollow veio. Coincidência ou não o ator surgiu em cliques feitos na piscina com a legenda Ah, se meus problemas desaparecessem na água. E o que seriam esses problemas de José Loreto? Rafa Kalimann vivendo um novo amor. No último final de semana a ex-BBB foi flagrada aos beijos após curtir um passeio com um rapaz. Mas pra que a gente não se dirija a ele desta forma vamos apresentá-lo? Trata-se do empresário Antônio Bernardo Palhares com quem Kalimann estaria namorando desde fevereiro. Os dois foram vistos juntos andando de bike depois pararam pra tomar um açaí e trocaram beijos na orla da praia. Romântico, né? Depois do flagra é claro que a web tratou de descobrir quem era o moço que foi visto beijando a Rafa Kalimann no Rio de Janeiro. Então os internautas sagazes já levantaram tudo sobre o empresário. Antônio é sócio em uma empresa de serviços químicos e é primo da modelo Mariana Weikert. O romance teria iniciado logo após o término do namoro de Rafa com José Loreto anunciado em janeiro. Mais uma perda no meio artístico morre caniço aos 57 anos de idade. José Henrique Campos Pereira o baixista que ficou conhecido com a banda Raimundos teria sofrido uma queda em casa. Ficou desacordado foi levado para o hospital às pressas mas infelizmente não resistiu aos ferimentos caniço deixa a esposa e quatro filhos. Lamentável, né? Os nossos sentimentos aos familiares amigos que coisa louca a vida é que ele descansa quem acompanhou a MTV sabe da importância do caniço ele estava no time de jurados do Canta Comigo da Record Tchau, gente! Fiquem com Deus força familiares amigos e fãs e até amanhã nove e meia da noite Tchau, gente! Tchau, meninos!